E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, Pista Mortal, parte 6 galera, pois é. Então, hoje tamo aí, né, passando pela pista de gelo, foi a parte 5 aí, como vocês podem ver, muito da hora, parte 5, pista de gelo, foi massa mesmo, né, vamos deixar uns faroletão aceso aí agora. Então galera, hoje tamo aí na parte 6, né, vamos dar continuidade, e é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né, se inscrevam no canal aí, Muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer, pra eu poder continuar trazendo mais e mais vídeos, então já vai se inscrever, não deixa pra depois, beleza? Manos, também acionem as notificações, tá? Sininho de notificações, avisa vocês quando saem os vídeos novos, e sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, são 3 vídeos por dia, fechou? E galera, muito importante, né, pra nos ajudar aí na divulgação do próprio YouTube, é que vocês acionem, né, acionem não, deixem um like, eita, às vezes me engano, né? Que vocês deixem um like, galera, deixando um like, né, isso ajuda muito nos engajamentos, e o vídeo vai pra mais e mais pessoas. Ué, quebrei o carro já? Caraca, quebrei o carro, mano. Ah, não. E aí o vídeo vai pra mais e mais pessoas, galera, então já vai deixando aquele dedão no like aí, pra dar aquele apoio, aquela força, fechou? Eita, eu achei que ali tava grudado. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Ih, não, tá, nossa, vai bater de frente, eita, acabei com o carro. Pô, era pra ser uma parte fácil isso aqui, hein, mas tá sendo difícil, tá sendo fácil coisa nenhuma. Pera aí. Caraca, mano. Vou por cima. Ah, nem vem essa... Ah, ele tá indo. É só baixar a traseira aqui que ele vai. É isso aí. Cara, isso aqui tá complicadinho, na real. Eu achei que ia ser uma parte mais tranquila, essa parte aqui. Mas olha. Ó, que dificuldade que eu tô tendo isso aqui. O que aconteceu? Eu, hein. Ah, eu cliquei fora da tela. É, às vezes isso acontece. É, pera aí. Não. Vai rolar por aqui, não. Vai ter que ser por aqui. Opa. Caraca, mano. Ah, não pode. Eu vou vir dar ele no pau ali. Vamos ver se não vai subir. Caraca, não subiu. Eita, grudei o carro. Caramba. É sério isso? Vamos pro outro lado, então. Azar. Pá, que partezinha, hein. Eu prefiro mais é quando tem os desafios diferentes. Mas aqui tá sendo osso. É, por aqui eu passei. Eu devia ter vindo por aqui desde o início, né. Tá, e agora? E agora é que o menino te lasque, né. Porque outro salta, outro te ferra. Ah, vou tentar. Eu vou tentar. Não, não vou tentar. Aí dá ruim. Aí dá ruim se eu tentar pular ali. Vamos por aqui mesmo. Aí. Tá. Aqui deu uma facilitada pra gente. Porque tá... Ficado. Meu volante tá fervendo já aqui também. De tanto usar o Forte Feedback. Eu devia ter desligado o Forte Feedback pra fazer essa parte. Aí. Tá. Tá, e agora? Ah, aqui é barbada. É só ir na boa, controlando bem o carro, que a gente não cai. O carro chega a andar bem de lado. É, agora nós temos um lascadinho. Vai. Tá. Foi. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Olha isso. Ficou preso desse jeito. Sério. Oita. É. Ah, não tive o que fazer. Eu salvei ali. Ah, tomara que eu tenha salvado, né, velho. Porque senão eu não lasquei e salvei. Porra. Ah, tá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Só não pode deixar o carro quicar. O carro quicar é... Aí já era. Beleza. Isso aí, ó. Só o carro não pode ficar quicando, só isso. De resto, tá tranquilo. De resto, não tá tranquilo. De resto, não está tranquilo. De resto, tá tranquilo. É nóis. Ui, quase que eu caio. Beleza. Próxima parte. Não tá entendendo isso aqui, é só uma pista? Ah, legal. Tem aquela corda da bamba que eu odeio lá na outra parte. Como eu odeio corda da bamba. Foi por causa de uma corda da bamba que eu não consegui passar na parte... Três? É, né? Acho que foi a parte três. Aqui tá de boa. Tava de boa até começar com essa espinote aqui. Não, aqui tá indo, aqui tá indo. Aqui nós, por enquanto, estamos de boa. É, mas lá vai complicar a minha vida. Ai, 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 ai. Uau, foi. Tá. Vamos tranquilo na maciota que dá. Tá, não, dá pra ir de boa ainda. Não preciso fazer... Acelero aqui, não. Puta que pariu, não acredito que bateu a frente. Animal. Droga mesmo. Cara. Se bater a frente lá de novo, eu vou ter que erguer essa suspensão, velho. Aí eu vou erguer a suspensão do carro. Ah, por não que se eu erguer a suspensão do carro, ela fica... Ela vai pular duas vezes mais, né? Tem esse detalhe. Olê. Aqui eu vou acabar caindo, se eu for. Deixa eu dar uma rézinha. Aí, ó. Às vezes é bom dar uma rézinha. Beleza. E na rézinha de novo. Pô, disse ré, imundícia. Caraca, velho. É pra tu dar ré. Qual é o teu problema? Aí. Vamos lá. Beleza. É, foi aqui que eu bati a frente, ó. É, aqui eu vou ter que vir na velô. Ali vai ter que ser na velocidade, senão não vai rolar. Ai, que saco. Beleza. Vamos lá. Eita. Porcaria. Porcaria. Agora eu tô rateando. Eita, bate no microfone Aí, foi rapaziada, conseguimos Mas complicou aquela parte ali, hein Agora vem a parte que eu detesto de novo É isso aqui Cara, como eu odeio essas cordas aqui Eu chamo isso aqui de corda-bama porque lembro que o cara tem que caminhar equilibrado aqui em cima, tá ligado Então eu fico... Pá, isso aqui é um ódio que eu tenho que vocês não tem noção Só por causa daquela outra parte lá Parte 3, eu acho, sei lá, eu Tá, e agora eu é descida com um saltinho Vamos deixar ele no... No neutro mesmo Que eu acho que vai ser o suficiente Já avisei que vai dar merda isso Foi nada Mas não chegou nem perto Me matei aí É de barilidade Estourou o carro inteiro Tá, vamos lá Ali eu vou precisar pegar o embalinho Tem jeito O problema é que pegar o embalo é osso Nessas partes aqui Pelo menos é curto Não é a grande, né Então tem essa vantagem Ser curtinha essa parte aqui Vamos lá Foi, nossa Mas foi ali também, hein Caraca E nossa senhora Beleza Vamos, vamos na subida doida aqui então, né Vai embora Caraca Ah, é só uma subida Ainda bem, na moral Ó, deu uma rebaixada Ah, tá Só foi isso Eita Nós agora Vem uns vãozinho Eu acho que vai ser um pouco tenso, hein Nossa São três loops Um atrás do outro Tá, né Era Salvei o carro na queda Sou um gênio É isso aí Vamos ter que botar na câmera livre E ir pra lá de volta Ah, caraca Vou aproveitar Vamos olhar isso aqui Tem o primeiro, o segundo E o terceiro curto Nossa senhora Cara Três loops Imortal, velho O bagulho vai ser Tenso Vocês não estão ligados nisso Bem Mas ok Beleza, mano Estamos com o nosso carro de volta aqui Vamos que vamos E o meu problema Tá sendo manter o carro alinhado Na moral, né Vamos ver, ó Cheguei no loop Ih Saltei fora do loop Será que eu vou acertar a pista? Acho que não, hein Nossa Essa queda vai ser bruta, hein Cruzes É, achei que essa queda ia ser pior, na real, né Mas ok Vamos de novo Loopzinho, galera Eu tenho que manter o equilíbrio do carro Tem jeito Vamos lá E vou dizer uma coisa Não é muito fácil, não, hein Que ele dá uma jogadinha aqui Outra ali E ai Eu não tô enxergando no loop Ferrou É Loop mortal Não tá deixando eu enxergar o bagulho Vou tentar na câmera de dentro, galera Vamos ver se na câmera de dentro Eu consigo manter o equilíbrio do carro Vamos lá Acelerei Talvez na câmera de dentro eu consiga É, na câmera de dentro eu consigo manter o equilíbrio, ó Mas agora na câmera de fora vai ser osso Esse aqui é... Nossa Esse é muito mais rápido Caraca, véi Ota que pariu, mano Tô girando um monte aqui, hein Eita Eu vou tentar de novo na câmera de fora Só porque é legal te fazer na câmera de fora Mas vocês já viram que na câmera de dentro eu consigo, né O problema tá sendo nessa câmera aqui Ó, dei um acelero Mantive O problema tá sendo agora, ó É, o problema tá sendo ali, galera Eu vou tentar de novo Só porque eu quero... Eu quero tentar fazer o loop na câmera de fora O problema é que eu não tô vendo... Opa Eu não tô vendo pra que lado eu tenho que girar o... O carro, tá ligado Que tu precisa manter o controle ali E fazer ele girar na direção certa do loop Senão a gente não faz... Eita, mas agora eu tô dando uma de ratão É isso mesmo? Pera aí Tinha uma ideia Pronto Vamos lá No meio do loop eu troco a câmera É, não Não vai rolar Eu preciso me manter dentro do carro Me manter dentro do carro eu faço o loop Mas fora do carro não vai ter jeito Vai lá Vamos fazer o primeiro No embalinho Ó Mantenho o carro sempre alinhado com a pista Vou dar uma reduzida aqui de velocidade Porque agora aquele ali é muito rápido E eu não sei pra que lado ele gira, ó Agora eu já acertei ele Mas cara Eeeh O terceirinho vem aí E o terceiro tem uma inclinação na pista O terceiro tem uma inclinação na pista Olha onde foi parar as borboletas do bagulho, mano Que doido O terceiro tem uma inclinação que eu não esperava Eita, nós O terceiro eu vou ter que fazer mais na boa ainda Aeeh Podemos acelerar Vamos lá Loop é mais tranquilo de fazer quando ele é assim, tá ligado Ó, agora a gente mantém aqui Vindo uma aceleração conisente E faz o outro loop aqui, ó O problema agora tá sendo na volta desse aqui, ó Ó, a inclinaçãozinha que eu falei, ó Tem uma inclinação pro lado ali, vocês viram? E esse aqui a gente mantém aqui Eu não sei se não vai ter inclinação Então eu diminuí E pronto Aqui foi mais de boa É loop, é loop Então, né Sem estresse Vamos lá Próxima parte aqui Essa espiralzinha aqui que a gente só vai subindo É isso mesmo? É É É só uma... Aí É É É Tem que cuidar pra não cair, né Ô, rapaz Tem que cuidar pra não cair Acabei de avisar, velho Como é que faz isso? Ó, tô bem pertinho do chão Tamo bem embaixo, na real Tá, vamos Vamos manter as rodinhas aqui Isso aí, na ma... Eu tenho umas partezinhas que meio que dão uma enganada no cara Então acho que é continuação e o troço para Ó Ó, podia tentar fazer aquele loop ao contrário depois, né Aí, gostei da ideia Vou tentar fazer o loop ao contrário depois Depois que finalizar a série aqui, né Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Estoura o cano que não precisa Não precisa Vamos na boa Vamos na boa Isso aí E isso aqui já tá enjoativo Porque não para de fazer subidinha Para de fazer subida, hein, mudícia Isso aqui já tá chato Ai, ai Só vai Ah, tá ali em cima já Ai Ai, baridade É, eu disse que tava ficando chato E me sacaneou o jogo aí, né Tá Vamos no Dzinho aqui Não vamos nem no S Se bem que o D e o S aqui não tem diferença, né Pelo menos não nesse carro, né Eu sei que nos outros tem Mas esse aqui não tá tendo diferença o D e o S Ah, falta só mais um Uma subida aqui e já era Aí já chegamos Vamos lá Beleza Salvaremos E bora Que aqui eu acho que tem que precisar andar um acelerinho É Aqui nós andamos na parede, ó Hihihi Vamos Demais É Isso só precisava frear a tempo, né Aqui não rolou Pois é De novo Vambora Será que eu consigo fazer chutado no 12? Eu vou tentar fazer no 12 aqui agora Vamos lá Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir Tem que dar pra fazer no 12 aqui Acelerando tudo que dá Vambora Vai, vamos, 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 vamos acelerar Isso aí Bem louco Doideira total Tô chegando no final já Aí, ó Quem disse que não dava, né Beleza Isso aí, galera Chegamos na parte 7 Essa aqui deve ser a parte final da pista já Eu acho, né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueça Se inscreva no canal Deixa o like e assiste as suas notificações Valeu e até o próximo Fui